Oi garotada, aqui é Virgínia Lully de Beto Carreiro e estou aqui para fazer um convite para todos, dia 31 de agosto às 20h na lanchonete do Portinho, esperamos vocês para um evento incrível com Maurício e João Tomé, Eric Costa e Dinho, entre outros, nesse endereço que está aparecendo aqui em seu vídeo, evento esse realizado pelo programa Giro da Baixada com nosso querido Paulo Roberto, um grande beijo! Bom dia, we love food world, com Ricardo Nunes, Antónia Sáptima, hoje temos uma cerveja aqui para provar, San Miguel, beer, San Miguel, e vamos provar, abre, abre, open, ok, vou provar a cerveja de San Miguel, espero que seja boa. Ah, que horror, que horror esta cerveja pá, eu quero uma Cassildes, a cerveja de Moçã! Oh meu Deus pá, eu quero uma Cassildes, eu andei em Londres a procurar a Cassildes e nunca encontrei. Porquê que o Brasil faz essas coisas tão boas no Brasil e aqui na Europa em Londres não há nada disso, Cassildes, a cerveja de Moçã é tão boa pá, e quer provar ela pá! Oh meu Deus, até a Virgínia faz um perfume e as mulheres ficam loucas! Oh meu Deus, eu quero a cerveja, ela quer o perfume, que se passa! Amiguinhos, o lugar certo para vocês passearem é o parque do meu padrinho Beto Carreiro, e aproveitem e conheçam Penha e Santa Catarina, vem! Prepare-se, você está prestes a conhecer um mundo de fantasia e diversão. O Beto Carreiro World é o maior parque temático da América Latina e também eleito o melhor pelo público através do TripAdvisor Traveller's Choice. Localizado na cidade de Penha, no belíssimo estado de Santa Catarina, o Beto Carreiro World fica ao lado do aeroporto de navegantes e cercado por alguns dos mais belos pontos turísticos do Brasil. Florianópolis, a 100 quilômetros, é a Ilha da Magia. São 42 praias para todos os públicos. Bombinhas e Porto Belo estão a 60 quilômetros e são mundialmente conhecidas por suas águas calmas e transparentes. Balneário Camboriú dispensa comentários. A cidade com maior estrutura turística do litoral sul brasileiro fica a 30 minutos do Beto Carreiro World. Balneário Camboriú conta com uma enorme rede hoteleira. Itajaí fica a 30 minutos e tem belos atrativos naturais, como as praias do Atalaia e Praia Brava, rota internacional de cruzeiros. Blumenau, cidade da Oktoberfest, fica a 50 quilômetros do Beto Carreiro World e é a capital da cerveja e cultura alemã. Assim como as cidades em torno formam o Vale Europeu, esta região é rica em cultura, culinária, arquitetura e tradições europeias. Penha, a cidade sede do Beto Carreiro World, é um refúgio com exuberantes recursos naturais, 19 praias e variada rede hoteleira. Em meio a este belo cenário turístico que está o Beto Carreiro World, com atrações para todas as idades, o parque está dividido em nove incríveis áreas temáticas. Vila Germânica, arquitetura e comida típica alemã reunidas em uma área com belíssimo paisagismo. Conta ainda com a Tigor Mountain, uma montanha russa para todas as idades, e o show com almoço Excalibur, que leva você a idade média com duelos entre bárbaros e cavaleiros. Na Ilha Pirata, você vai procurar pelo tesouro escondido do barco do Capitão Flick. O zoológico Beto Carreiro conta com mais de mil animais das mais diversas espécies. A Triplic Land é um mundo de cores onde os pequenos se divertem sem preocupação. Madagascar, os personagens mais queridos do cinema, agora estão no Beto Carreiro World. E aqui, você ainda assiste a um show de som, luzes e efeitos especiais para 2.400 pessoas. E ainda vai encontrar pelo parque outras estrelas do cinema, como Po, o Kung Fu Panda, Shrek e sua turma. Terra da Fantasia, embarque em um trem onde a imaginação não tem limites. Velho Oeste, a área que deu origem à principal temática do parque. O Sonho do Cowboy, o espetáculo conta de forma divertida e emocionante a história de Beto Carreiro, o herói que deu origem a todo o parque. A Avenida das Nações leva você por lugares mágicos. Como o Bloom, um show de luzes e acrobacias apresentado por personagens que transportam você ao fundo do mar. Ainda na Avenida das Nações, você encontra a Praça de Alimentação, com opções para todos os gostos. Aventura Radical. Só os mais corajosos encaram os monstros do Portal da Escuridão e as montanhas russas com loops e tematizações incríveis, como a Fire Whip, única montanha russa invertida do Brasil. E Big Tower, de 100 metros, levam você ao limite da adrenalina em queda livre a mais de 100 km por hora. O Velozes e Furiosos Show é uma parceria junto à Universal Studios. Inspirado na série de filmes, o espetáculo conta com muita velocidade e manobras incríveis de carros, motos e caminhões. Além de todas as atrações já inclusas no passaporte de acesso, o Beto Carreiro World conta com vários opcionais pagos à parte. Sobrevoe o parque e toda a natureza em torno entre montanhas e o Oceano Atlântico em um passeio de helicóptero. Dirija máquinas que são o sonho de consumo de muitos nos supercarros. E faça uma corrida em um cartódromo de padrão internacional, além de vários outros serviços que tornarão o seu passeio ainda mais inesquecível. Viva as melhores férias da sua vida! Descubra Santa Catarina e se encante com o Beto Carreiro World! Beto Carreiro, 25 anos! O tempo passa voando quando a gente se diverte! Beto Carreiro! Beto Carreiro! Beto Carreiro!